E o trabalho policial continua aqui na área do 24º BPM. A GT de São Domingos apresentou há poucos instantes aqui no plantão da Polícia Civil uma situação onde os guerreiros conseguiram recuperar um celular, que no sistema consta como queixado, e também tiraram uma certa quantidade de droga de circulação. Tudo isso aconteceu durante uma abordagem no campo do Avelóis, São Domingos, distrito de Brejo da Madre de Deus. Quando os elementos, os alminhas, visualizaram a presença do policiamento, deram no pé. Mas aí jogaram o material, que nesse caso eu citei há poucos instantes aqui na reportagem, um celular e também uma certa quantidade de maconha. Converso agora com o graduado de operações, o guerreiro atuante, Sargento Joanes, que vai trazer informações a respeito deste fato. Celular queixado recuperado, a vítima satisfeita com o trabalho policial, e o acerta. A quantidade de maconha também tirada de circulação. Sargento, como sempre, a polícia defendendo a sociedade e o bandido saindo do prejuízo. Isso, isso. Um abraço aí. Bom dia a todos. Boa noite. A hora que você for ouvir isso aí, Deus abençoe. Sempre nós louvamos a Deus, né, pelo nosso trabalho. Também quero agradecer a população, São Domingos Cruz, e demais cidades, né, Jataúba, Brejo, cidades que compõem o vigente do 4º Batalhão. O povo tem nos ajudado. O povo tem nos trazendo as informações, e isso é muito importante. O povo, a imprensa, é um conjunto. O sucesso do viés do 4º Batalhão, primeiro a mente de Deus, depois o povo e a imprensa, e o nosso esforço do dia a dia, porque o trabalho é incansável. Trabalhamos 24 horas para trazer segurança à população. Então, um abraço a toda a população do São Domingos Cruz de Carabaribe. O fato se deu lá no distrito de São Domingos, como você já citou, a nossa GT lá atuante, e populares informaram, né, chamaram-se à viatura e apontaram ali para o campo lá do Avelóis, na rua da Alemanha, onde tem dois meliantes, né, a usar, a se utilizar do uso de droga. E quando a viatura se aproxima, eles visualizam a viatura, e eles correm, matam adentro. Com isso, o mato já grande, né, choveu muito, não deu para, não sei o que, apanhar os meliantes. Mas jogaram objetos em um saquinho, e quando foi verificado, um celular, quando foi visto, como é que se diz, monitorado, um celular queixado, ou seja, furtado ou roubado, ok, em assalto. E uma quantidade significativa de maconha. Tudo isso foi a que entrega na DP local, como não havia imputado, mas foi feito o BOzinho, entregue aqui na delegacia. E aí o senhor sempre enaltecendo essa parceria da polícia militar com a sociedade, e aí eu vou mais além. A partir desse momento, minha gente, a polícia foi lá, conseguiu tirar a droga de circulação, recuperou o celular, mas é de uma importância muito grande, a sociedade continuar ajudando a polícia com informações, para agora a polícia chegar no paradeiro desses elementos, na identificação desses elementos. Porque tirou a droga, tirou o celular, mas é importante também tirar esses elementos de circulação. Então, isso, a polícia militar confia na população, confia na sociedade. E o importante é que eles também, a população, confie na gente. A gente vai apanhar esses meliantes, e outros, quem quiser praticar crime, a polícia militar vai no seu encarço, a polícia militar, com o povo, a imprensa, e com Deus na frente, vai desvendar os casos, e vai trazer para a delegacia. Vão ser presos aí, porque Deus vai nos ajudar. Com certeza, esses elementos não estavam assistindo, o macho e o urso, estavam atolados na maconha, essa gente. E diga uma coisa, o setor lá, um setor quente, essa informação chegou para a polícia militar, questão de tráfico de drogas? Isso, é um campo, né, chamado Campo do Avelóis, onde eles se escondem, onde tem local para eles correrem, e lá ali perto tem um lago, um lago que à noite dizem que eles tomam banho lá. Já fui lá algumas vezes, mas eles correm à noite. Enfim, é um local já de uso desses meliantes. Mais uma vez, parabenizando aqui, a ação, brilhante a ação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, especialmente aqui da área do 24º BPM. Ao senhor, nosso abraço também, claro, a nossa admiração sempre. Eu que agradeço a vocês, que têm sempre nos ajudado, e continuem com o seu trabalho, Deus vai ajudar vocês, Deus vai ajudar a nossa cidade. Deus, acima de tudo, nós estamos trabalhando, como eu falei, incansavelmente. É um conjunto, né? É o povo, população, polícia, e a imprensa trabalhando, trazendo segurança para a população. Ok, minha gente. Grande guerreiro, sargento Joanos, graduado de operações do dia, aqui conversando com a nossa equipe, a respeito do trabalho policial. As imagens de Lucas, René Macedo, para o Santa Cruz Online. Obrigado, René. Obrigado, René.